Há dois meses das eleições para governador, são os indecisos que ainda lideram as pesquisas de opinião. Nossa reportagem ouviu eleitores e especialistas para tentar entender os motivos. Nas ruas, uma pergunta e muitas dúvidas. Qual é o seu candidato a governador? Estou indecisa, ainda não decidi. Estou avaliando para mim, está fazendo a escolha certa e a escolha mais correta. Os indecisos lideram as pesquisas para a sucessão estadual. No último levantamento do Ibope, entre os dias 26 e 28 de julho, oito em cada dez entrevistados não souberam responder qual seria o candidato de sua preferência. No cenário estimulado, eles chegam a 31% contra 25% do candidato que está à frente. A grande questão deste ano é porque nós não temos uma disputa de reeleição. Os nomes são novos. Somado a isso, são nomes que foram prefeitos da capital, mas que estão distantes do interior do estado. Outro fator apontado pelo Ibope foi o desinteresse de quase 60% dos entrevistados pelo pleito de 2014. Muitos não querem nem se informar. A gente tem que preocupar com quem ajuda a gente. Então, se eles não ajudam, por que a gente tem que preocupar com eles? Os candidatos que a gente tem no momento são fracos demais e não tem nada a oferecer, que a gente está muito decepcionado. O clima de indecisão, desinformação e pouco interesse pelas eleições de 2014 deve começar a ser revertido daqui a 13 dias, quando terá início a propaganda gratuita no rádio e na TV. O palanque eletrônico ajuda os candidatos a se aproximar dos eleitores. E o desempenho na tela tem sido, historicamente, um fator decisivo nas urnas. A eleição entra na casa das pessoas quando ela entra pela TV e pelo rádio. Esse marqueteiro teme pelo aumento da abstenção nas eleições deste ano. Os motivos seriam escândalos de corrupção e o efeito das manifestações de 2013 no país. Ele aponta outras estratégias, além das mídias eletrônicas, que os candidatos podem adotar para tentar conquistar de última hora o apoio dos indecisos e descrentes. A gente precisa também fazer ações que demonstrem a força do candidato. Então, ações de rua, com presença de muita gente, com mobilização, então, carreatas, passeatas, etc. Para demonstrar força, mostrar que esse candidato é o que vai ganhar, o que está na frente, o que tem mais chance de conquistar a maioria.